Graças a Deus, louvado seja Deus! Estamos aqui diretamente do monte para mais um período de oração, mais um período de clamor. E já peço você, Deus de já, você que entrou aí nesse vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente postar aqui conteúdo novo. O próprio YouTube irá te notificar que está em conteúdo novo na plataforma. Eu já peço você, você que vai participar desse momento de oração, prepare o teu copo com água, prepare o teu copo com água que nós vamos fazer nesta tarde a oração da cura. Você vai utilizar a tua fé e eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que o Senhor fará coisas grandes através desse copo com água. Você que está lutando com a enfermidade, você que é vítima de obras de bruxaria, feitiçaria, doenças a qual o médico não descobre a cura, nós iremos orar, nós iremos apresentar a consagração do copo com água. Você vai beber desse copo com água, você vai dar para a pessoa que você quer que Deus cure esta água consagrada e eu tenho certeza que o próximo testemunho vai ser o seu para a glória de Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito através desse copo com água. Já tem a cura ali de uma jovem chamada Ingrid, uma jovem que tinha câncer no sangue, leucemia, a qual o Senhor operou sobre a vida da Ingrid e hoje ela foi curada para a glória de Deus. Então, se você crer no poder de Deus, você crer que Deus fará grandes coisas sobre a tua vida através desse copo com água? Então, prepare o seu copo com água. Eu vou dar o tempo aqui a qual você vai preparar o seu copo com água, porque nós vamos orar, nós vamos consagrar a Deus aqui do alto do monte e eu tenho uma certeza de que Deus vai alcançar a sua vida através dessa oração. Prepare o seu copo com água. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho aí, vai aparecer para você todas. Você vai clicar, ativar ele para você receber todas as notificações sempre que a gente postar conteúdo novo aqui. Compartilha também. Compartilhe com alguém que você quer dividir a benção, que você quer compartilhar essa benção, que você quer que essa oração alcance, compartilha com a família, compartilha com os amigos, compartilha com os teus contatos, porque grande será o que Deus vai fazer sobre a tua vida através desse ato de fé. Preparou o copo com água? Vamos orar para a glória de Jesus. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu apresento, Pai, esse copo com água, esse vasilhame com água, diante, Senhor, desta oração, diante, Senhor, deste monte de oração, a qual, Senhor, nós cramamos ao Senhor, a qual, meu Pai, nós pedimos ao Senhor, a consagração desta água, Pai, passa do material para o espiritual, que, meu Deus, possa haver milagres, curas, meu Deus, que através dessa água possa curar câncer, miomas, tumores, caroço, gastrite, meu Deus, toda enfermidade, meu Pai, a qual está alojada sobre esse corpo, meu Deus, em nome de Jesus, que possa haver também libertação, meu Pai. Quebra, Senhor, de toda maldição hereditária, que é passada de pai para filho, meu Deus, quebra, Senhor, de todo ataque espiritual, obras de bruxaria, feitiçaria, meu Deus, toque agora sobre essas águas, meu Pai, que essa água seja um instrumento, um elemento de fé, a qual, meu Deus, irá alcançar esta pessoa, que está utilizando a tua fé no Senhor através desse copo com água, através desse vasilhame com água, a qual, meu Pai, nós cremos o teu agir, nós cremos o teu operar, de que, meu Pai, haverá milagres, cura, libertação, restauração, e que vida, Senhor, será tocada, impactada, curada no poder que há no nome de Jesus. Passa essa água do material para o espiritual, consagra, derrama uma gota do teu sangue para que haja milagre. É o que eu determino diante desta oração, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pode tomar desta água, e que Deus abençoe grandemente a tua vida. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que pode compartilhar para dez contatos, compartilha para dez amigos. Peça a ele para participar deste momento de oração. Peça a ele para usar a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele também receberá a bênção do Senhor. Deus os abençoe, e até a próxima oração, em nome de Jesus.